A gente teve o Douyin Wonderful Night, que seria a noite maravilhosa de Douyin. Pra quem não sabe, o Douyin é a versão do TikTok usada na China, seu irmão gêmeo. A ByteDance decidiu lançar o aplicativo com o nome de TikTok no ocidente. Então o Douyin e o TikTok praticamente é a mesma coisa, mas eles têm nomes diferentes. No ocidente e lá. O Douyin, que significa som dançante, na tradução literal da nome OAPP, também desenvolvida pela empresa chinesa ByteDance. Essa é uma das redes sociais mais populares do país, asiático, e conta com diversos recursos. Então vamos falar aqui desse evento, certo? Que a gente teve participação especiais aqui. Vocês estão vendo na tela que a gente vai ver Zao Luzi Maravilhosa, Lu Yuxi, Bai Jintin, que já apareceu por aqui hoje. E o dono da quebrada, Tanji Ansi, né? Estiveram fazendo aí a exibição da sua figura no evento, certo? Então a gente tem um vídeo com... A gente vai ver os vídeos por partes. A gente tem Tanji Ansi, Zao Luzi, Lu Yuxi e Bai Jintin, como eu falei. Para a do Winlander for Night, que aconteceu no dia 15 de outubro. Eles foram lá fazer o ar da sua graça e se apresentar e cantar. Então vamos começar a ver aqui os vídeos, certo? A gente vai ver... Tem um vídeo para cada um dos quatro e a gente vai ver, né? A gente para e comenta, né? Vamos começar aqui, deixa eu mudar o desktop. Vamos de Tanji Ansi agora, vamos de dono da quebrada. Vamos ver o nosso serpente requebrando com suas nove cabeças. Vamos lá, vamos lá? Que eu sei que vocês querem ver ele também. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Fátima E aí Cristian E aí 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 Amém.